Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui em Watch Dogs no canal, beleza? Paramos exatamente nesse ponto, temos que fazer ali, esta missão. Beleza meu querido, vamos lá. Vocês sabem que eu sou uma pessoa bem calma, bem tranquila, então que eu não vou matar ninguém, né? Ha ha! Vocês que sabem. Vocês acham que eu não vou matar ninguém? Estou procurando. Porra, eu não consigo chegar no cara ainda. Porra, eu não vou matar ninguém. Eu vou matar ninguém. Tchau, tchau. 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 Tchau. Vamos pegar um barco aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Beleza, usamos aqui e conseguimos Agora temos que nos infiltrar aqui no bagulho da CTOS Deixa eu procurar aqui um carro Opa, para Tchau minha filha Peça o carro para o tio Nossa, que carro ruim, gente Isso aqui é pior do que dirigir carro no GTA IV Pelo amor de Deus Antenas parabólicas Parece uma estação abandonada do CTOS A energia ainda está ligada Kine deve ter feito isso Para se garantir Tá, vamos tentar invadir Sobe meu filho Tá, e aí? Cara, eu não consigo ver daqui, velho Eu achei que ia dar Que coisa chata, né? Ali, ó O ponto ali Tem um troço que aparece antena Aqui, exatamente nesse ponto Ah, maravilha Dá uma mudada aqui na parada, né? Ah, aqui eu consigo destravar Ei, maravilha Então vamos lá destravar Destravar não Agora nós vamos lá Tentar entrar, né? Deve ser aqui embaixo, cara Só pode Aê Vai ter um puzzle Certeza Opa, destravamos Mais uma porta Não é essa? Ou é essa? Não? Nenhum? Pô, destravei a porta Meu filho Terno? Pô, destravei o meu filho Pô, destravei o meu filho Apulho Deixa eu ver se tem uma outra entrada aqui Porque ela liberou mais uma outra porta Que droga, hein, cara Ah, destravamos uma porta aqui Porra, filha da... Polícia Aí, beleza Gira a antena Agora sim, meu querido Fizemos o que a gente queria fazer Mas, agora pra gente girar a antena A gente precisa Fazer malabarismo Tá, agora a gente gira a antena de novo Meu, que coisa, hein, velho Não Aí, isso aí Deu, deu tempo Ah, é aqui, cara Aqui a gente tinha que ir Velho do céu Que porcaria, hein Pronto pra ouvir isso É uma merda de controle mental Não, sério É por isso que eles contrataram um psicólogo social Ok, ok Não tem nenhum superlaser ou satélite Pelo menos não que eu saiba Mas ainda é bem legal, né não O CTOS, ele tá coletando informações do tipo Tudo Podemos explicar com ele Tá, e agora? Agora eu vou usar aonde? Explodi tudo já Nossa Que volta pra chegar aqui, cara Inacreditável Já tá ficando chato isso Vamos fazer um negócio Eu vou Eu vou te enviar um ping Entendeu? Se chegar A gente tá tranquilo Você está bem, cara? Onde você está? No velho centro do CPOS Me fala Se chegar um ping Tá, lá vai Chegou Aleluia Amigo Eu Te devo uma bebida Não preciso de um drink Eu tenho um bar Ah é O bar do GDTA É você GDTA Nesse caso Você Me deve uma bebida Amigo Então GED é o dono Do GDTA O boteco número um De Palme Talvez o único Espero encontrar Esse cara sóbrio Bora então, né Tá Dextrem Mó 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 Tchau, tchau. Cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Posso te ajudar Mas depois disso Você vem comigo pra Chicago E agora? Siga-me Beleza, a esperança é algo triste Triste pra caralho Lugar legal Você realmente tem um olho pra... Arte Olha só, aqui tem uma armadilha E se você não pode reconhecer uma, então você não é paranoico o suficiente, amigo Eu tenho poucos Bem Se você me achou É só uma questão de tempo para os outros me acharem Então vamos começar Olha só, eu tô correndo contra o tempo aqui Quanto mais rápido a gente puder tirar isso do caminho Eu não acho que você entende a sua própria situação, meu amigo Chicago funciona como um software designado para achar pessoas Eu sei como o CTOS pensa Porque sou seu papai aproveitador E ele ainda por cima carrega minha foto no bolso A menos que você consiga limpar a minha biometria do sistema Eu sou inútil pra você em Chicago E sobre a minha arte, como você chamou Se foder as coisas pro meu lado Preciso estar pronto pra tudo Olha, deixa eu te mostrar Pronto? Atenção Eita pega Isso deu um jeito na minha coluna Vamos tentar Tive armadilhas Pera aí Isso não é demais Aí, se você explodir o seu braço Eu estupo o novo Sua confiança é encorajadora Ah, desculpa Eu tô aqui pra te dar apoio moral Vamos, time Eu acho que você não entendeu direito a nossa relação Eu vejo uma oportunidade Você me ajuda E eu te ajudo Acho que você não entendeu a questão Eu encontrei um bêbado deprimido no Jedes Bar Brindando por seus dias de glória sozinho Eu não sou uma oportunidade Sou sua segunda chance Ai, merda Eu gostei de você Mas não somos amigos A primeira coisa que eu vou precisar é um pouco do hardware da Bloom Estou um pouco desatualizado Tenho que saber como os scanners deles funcionam Você quer que eu invada a Bloom? Ainda não Outra pessoa já roubou o hardware Trabalho interno Essa coisa vale muito no mercado negro Eu acompanho os caras Vamos apenas dizer que eles são grandes fãs da segunda emenda Leva um dos meus rifles Vai precisar Passa no posto de gasolina pra mim, pode ser? A milícia de Pony está com o que é meu Preciso que você vá lá e pegue meu caminhão Beleza Roube o caminhão de T-Bone Bom galera, este vídeo está ficando muito grande Eu vou parar exatamente aqui e vou continuar no próximo episódio Beleza? É isso aí, um grande abraço E até o próximo vídeo Mesmo assim, preciso dele do meu lado E não só pelos dados Vou usá-lo contra o Damien se for necessário Vou cumprir minha parte do acordo